Grazi, comprei uma cabine de 72 oares. Ela é boa. Alguém sabe me dizer? O que vocês acham de uma cabine de 72 oares? 72 oares. Ela é boa, não é? Interfere? Não interfere? Como é que funciona? Então vamos lá, falar sobre isso então. Eu acho que isso é uma dúvida de muita gente, né? Das iniciantes e até mesmo, às vezes, de profissional que já trabalha no mercado já tem e ainda, às vezes, não tem essas informações, tá? Gente, a cabine, a potência da cabine, tá? O átice da cabine, né? 48, 36, 72, 92, enfim. Não interfere nada na secagem do gel, na polimerização do gel. Nada. Então, se você tem uma cabine de 72 oares ou de 48 oares, não interfere nada na secagem, tá? Isso interfere em quê, Grazi? Então, isso vai interferir em quanto de energia que a sua cabine vai puxar no seu espaço. Grazi? Sério? Então, como é que eu vou saber, então, como que a minha cabine é melhor, como que ela não é, né? Enfim, como que eu vou saber, então, se a cabine é potente, se ela não é? O que que acontece, gente? A cabine, ela tem, quanto mais lâmpada tiver a cabine, claro, mais rápido ela vai secar, ok? Só que ainda tem um outro fator, tá? Então, vamos lá. A cabine, ela precisa ser, ela precisa ter, né, quantidade de lâmpada, mas não só isso. Porque, às vezes, a cabine, ela tem muita quantidade de lâmpada, mas as lâmpadas são direcionadas num local só. Ela não é distribuída de forma eficaz. Então, isso vai acarretar também num problema na hora da secagem, tá? Então, a cabine, ela precisa ter quantidade de lâmpada e ela precisa também que essas lâmpadas sejam bem distribuídas dentro dela. Por exemplo, tem cabine que tem lâmpada na frente, nas laterais e não tem atrás. Tem cabines que tem lâmpada dos lados, atrás e não tem lâmpada na frente, gente. Eu falo, como assim, gente? Não tem lâmpada na frente, que é onde a cliente coloca a mão. Então, precisa ser bem distribuída. Mas, uma coisa muito importante também, que provavelmente vocês não saibam também, é que a cabine, ela tem ondas, né? Ela tem ondas. Por que que, às vezes, você compra uma cabine e você fala assim, meu Deus, mas essa cabine não tá secando meu gel. Essa cabine é nova e ela não tá secando. Não seca, não seca, não seca, não seca. Já deixei 120 segundos e ela não secou. Sabe por quê? Porque a cabine, ela tem ondas. Então, algumas cabines, né? Tem ondas baixas e algumas cabines tem ondas mais compridas, né? Um comprimento de onda maior, tá? Algumas cabines tem ondas curtas e algumas tem um comprimento de onda maior. O que que quer dizer isso, Grazi? Quero dizer que, por exemplo, tem produtos que são projetados... Por que que, às vezes, uma marca, ela tem o produto e ela também acaba fazendo a cabine dela? A cabine da própria marca, né? Porque ela já sabe que aquele produto vai secar dentro daquela cabine. Você tá entendendo? Por que, Grazi? Mas, como assim? Quero dizer que o produto, ele precisa de um comprimento de onda pra poder secar, pra que ele aconteça essa polimerização. E, às vezes, a quantidade de onda que tem a sua cabine não é o ideal pra aquele produto. Porque aquele produto, ele exige pra acontecer a polimerização completa de uma onda maior. Uma onda, né? Então, o que que vai acontecer? Essa cabine que tem a onda mais curta não vai secar esse produto. Entende? Grazi, como que eu sei a onda da minha cabine? Somente com o seu fornecedor. Grazi, compensa, então, eu comprar uma cabine... Eu vi uma cabine lá no Mercado Livre bem baratinha. Compensa eu comprar? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu costumo falar que é um tiro no escuro, tá? Por quê? Porque você não tem informação. Você não sabe a quantidade de onda que tem essa cabine. Você não sabe se ela tem lâmpada na frente. Você não sabe... Você não sabe nada da cabine. Então, gente... É... Assim, se a gente for parar pra analisar... Por isso que eu falo com vocês... Gente, estudem! Estudem! Porque é muito... Gente, é... Assim, essa profissão é uma... Cara, é algo que, assim, que não para. Que quanto mais você estuda, mais tem coisa pra você estudar. E, às vezes, você faz... Ah, eu não preciso fazer um curso. Eu já tenho os vídeos aqui no YouTube. Eu já sei. Eu já sei fazer a unha. Gente, mas vai muito além disso. Vai muito mais. Às vezes, você tá tendo problema aí que você não sabe. Tipo, Grazi, minha unha não seca dentro da cabine de jeito nenhum. E você fica desesperada. Você compra outra cabine e acontece a mesma coisa. Mas o que tá acontecendo aí? Você desiste. Você fica tão desesperada que você desiste. E, às vezes, é por falta de informação. Né? Então, a cabine é isso, gente. A cabine, ela tem ondas, tá? E... Uma boa cabine, ela precisa de ter uma onda mais comprida. Ela precisa de ter uma onda maior, tá? Pra quê? Pra que ela seque a grande maioria dos produtos. Por exemplo, tem produto que necessita de uma onda menor. Mas tem produto que necessita de uma onda, né? Que tem... Que seja mais comprida. Que seja uma onda maior. Então, a cabine que atende, né? Que tem essa onda maior, ela vai secar. Tanto esse produto que necessita de uma onda maior. Quanto desse produto que necessita de uma onda menor. Mas a gente precisa saber disso. Na hora de comprar a cabine. Ok? Então, acho que ficou claro aí, né? Acho que deu pra vocês entenderem. Uma outra informação também, né? Que... Precisa estar aí na mente de vocês é o quê? A cabine de lâmpada LED, ela age completamente diferente da cabine com lâmpada fluorescente, tá, gente? Que é aquela antiga cabine de luz UV, né? A gente fala que é luz UV. Aquela cabine de quatro lâmpadas, né? Às vezes de duas lâmpadas. Aquelas lâmpadas são lâmpadas fluorescentes, né? E a gente chama ela de cabine UV. Elas... As duas agem completamente diferente. As duas funcionam de forma diferente. Por quê? Porque a cabine, a lâmpada de LED, ela seca o que tá embaixo dela. Ela necessita que a sua unha esteja embaixo da lâmpada. Então, por exemplo, se você tá colocando a mão da sua cliente lá dentro da cabine, né? E a sua cliente, a sua cabine, por exemplo, não tem lâmpada aqui. Ela tem lâmpada aqui, ó. Só essa unha tá secando? Não tá. Tá criando uma casquinha ali, mas ela não tá polimerizando. Aí o que que pode acontecer? Sua cliente pode ter fungo. A sua cliente pode ter dermatite de contato, né? Na pele. A sua cliente pode ter... A sua curvatura pode abrir. Daqui a dois, três dias, sua unha tá toda aberta. Por quê? Porque dentro não tá estabilizado. Não tá duro ainda. Ela tá maleável ainda. O gel não estabilizou. O gel não secou. Tá? Então, são algumas coisas que podem acontecer que você precisa... É... Tá ciente aí, né? De coisas que às vezes estão acontecendo e que às vezes não depende de você. Depende de um material que você tem. Que você nem sabe como é que funciona. Ok? Beleza. Gente, vou pedir pra vocês não colocar o telefone aqui na live. Tá? Só o telefone. Beleza. Grazi, como tratar o fungo? Gente, vamos entender um pouco isso. O que que é o fungo, né? O fungo, ele é um micro-organismo que se alimenta da queratina e que a umidade é perfeita pra ele. Ele sobrevive na umidade. Ele ama a umidade, né? Tanto é que quando a gente deixa uma roupa molhada, muito tempo, o que que acontece? Dá um mofo, né? Por quê? Porque aquela roupa tá úmida, é a casa perfeita pra ele, né? Então, o fungo é a mesma coisa, tá? É um micro-organismo que se alimenta da queratina, né? Então, tem comida e tem um habitat ali perfeito pra ele, que é a umidade. E o que que acontece? Quando você retira essa umidade, quando você tirou, por exemplo, sua cliente, ela tá com fungo, você colocou o alongamento nela e ela, por exemplo, foi pra praia, a unha descolou, entrou água e não deu tempo ainda dela fazer manutenção, porque ela não tinha voltado de viagem e ela teve um fungo. Né? Entrou lá o micro-organismo e ela tá com fungo na unha. O que que acontece? Ela pode fazer o alongamento? Como é que funciona isso, tá? A unha tá úmida, né? O micro-organismo tá ali, tá se alimentando da queratina, a casinha tá perfeita, tá umidazinha, né? E quando você retira esse alongamento, né? Você retira a umidade. Você retira a umidade. Então, a casinha dele, que tá perfeita pra ele, já não existe mais. E ele não sobrevive fora da umidade, tá? Só tem um detalhe. Então, assim, eu posso fazer o alongamento novamente? Poderia. Poderia, sim, tirar, limpar, fazer todo o procedimento e colocar a unha novamente. Sem problema nenhum. E você sabe que, vocês vão ver, né? Que daqui a... Na próxima manutenção, quando a cliente voltar, aquela manchinha que tá ali simplesmente vai desaparecer. Gente, isso fungo, tá? Se já tiver micose, já tiver mau cheiro, tiver oco, né? Não pode fazer o alongamento, ok? Eu tô falando aí da manchinha verdinha, deu descolamento, deu aquela infiltração, né? Aí ficou aquela manchinha, aquele fungo ali, tá? Não tem problema. Só que tem um detalhe, tá? Hoje, eu tô até atualizando também o meu curso, tô gravando uma atualização pra poder colocar, né? No curso, ok. Que hoje, eu tenho uma nova forma de agir, tá? Hoje, a gente tem um óleo muito poderoso aí no tratamento de fungo, inclusive, até mesmo de micose, tá? Que é, acredito que muitas aqui já conhecem, que é o óleo de melaleuca, tá? Então, anotem isso aí pra vocês terem esse óleo sempre na vida de vocês. Óleo de melaleuca. Então, o óleo de melaleuca, ele ajuda, tanto evitar, quanto também de continuar proliferando ali, ok? Então, o Grazi, então, você falou pra mim que eu posso tirar o alongamento e posso fazer. Pode fazer. Só tem um detalhe. Vamos supor que você tirou o alongamento e você não limpou a unha da forma correta. O que que vai acontecer? Quando você colocar o alongamento, ele vai continuar proliferando, né? Então, é arriscado, ok? Beleza. Se você tirou ali, você tirou ali o gel, mas não tirou a primeira camadinha da unha, pode ser que esse micro-organismo, ele esteja ali na segunda camadinha da unha. Então, o que que vai acontecer? Quando você colocar o alongamento, ele vai continuar proliferando, né? Então, o Grazi, o que que você indica fazer hoje? Hoje, assim, eu indico hoje, fazer o que? A gente vem fazer a retirada, fazer o tratamento com óleo de melaleuca, tá? Coloca o óleo de melaleuca, massageia ali bem a unha. Primeiro, gente, tira o alongamento, higieniza, tira a primeira camadinha da unha, sim, tá? Aplica ali o higienizador, limpa bem essa unha, aplica o óleo de melaleuca, massageia bem ali com o óleo de melaleuca e indica a sua cliente também usar o óleo de melaleuca aí durante 10 dias. E com 10 dias, ela volta pra poder fazer o alongamento. Por quê? Porque aí você tem certeza que aquilo não tá ali mais, entende? Você tem certeza absoluta que, tipo, não vai tá ali mais. Então, teria problema eu fazer sem fazer naquele momento? Não, não teria problema. Só que o risco de ainda estar ali, de você não ter retirado da forma correta, dele tá na segunda camadinha da unha, é um risco, né? Então, você vai tá correndo o risco dele ainda estar ali, presente e continuar proliferando. Então, pra gente ter certeza, né? Pra gente ter... Ficar com a consciência limpa, né? A gente faz isso. Faz a retirada, higieniza bem, aplica o óleo de melaleuca e indica a sua cliente usar o óleo de melaleuca durante 10 dias. E depois volta pra fazer o alongamento. Graça, então eu vou ter que retirar toda a unha dela, só que tiver com problema. O resto você deixa. Tira só aquilo, só aquela, né? Faz ali bonitinho o tratamento. E depois ela volta pra repor aquela. Tá bom, gente? O óleo de melaleuca, ele é bom pra... Muita coisa. Por exemplo... Se você tem cliente que usa... Gente, informação é muito importante, sabe por quê? Porque às vezes você passa uma informação pro cliente que não tem nada a ver com alongamento. Se a cliente fala assim, ah, eu trabalho de tênis o dia todo, meu pé fica úmido o dia todo. Acho que tá dando bem um fungo aqui na minha unha do pé. Você tem uma informação pra passar pra sua cliente, ela já fica te agradecido. Caramba, nossa. Poxa, fulana, né? Nossa, me indicou isso aqui, foi top. Opa! Significa que ela tem informação, né? Então, tudo, gente. Tudo que vocês puderem estudar, que vocês puderem buscar, busquem. Porque isso vai acrescentar na carreira de vocês. Isso vai fazer que você tenha um diferencial. Isso vai fazer com que o seu preço, que o seu valor seja maior. Que você, até na hora de cobrar, que você possa cobrar mais. Por quê? Porque você tem um valor. Sabe? Você tem informação. Informação é valor, gente. Tá? Então, tudo que vocês puderem buscar, busquem. Por exemplo, vamos lá. Óleo de melaleuco. É bom pra, por exemplo, se você tem cliente que trabalha com um sapato fechado o dia inteiro. Ela tem um grande risco de quê? De ter micose, de ter fungo no pé. Por quê? Porque o pé fica dentro do tênis o dia inteiro. É o quê? Úmido. Se tem umidade, tem, né? Tem micro-organismo. Então, indique pra ela o quê? Óleo de melaleuco. Já passa nos dedos. Por quê? Já coloca dentro do sapato. Porque ele vai evitar que ela tenha um fungo no pé. Que ela tenha uma micose ali no pé. Se tem um cliente que tem uma micose no pé, já cuidou, já passou tudo quanto é tipo de medicamento que podia ter passado. A dermatologia passou aqueles medicamentos de 500 reais, não adiantou. Indique pra ela óleo de melaleuco. Passa óleo de melaleuco direto. Meu marido cuidou da... Meu marido trabalha muito de sapato fechado, né? Ele adquiriu uma micose há muito tempo atrás. Muitos anos atrás, né? E ele tinha passado tudo que vocês possam imaginar, tá? Dermatologia tinha passado tudo. E não conseguiu curar. Conseguiu curar com óleo de melaleuco, tá? Então, sempre tem as informações pra poder passar pros clientes. E isso é muito importante. Então, anotem aí. Uma outra coisa que não tava nem dentro do escopo aqui, né? Aproveitando pra falar de óleo aí que eu quero falar com vocês. É dermatite de contato, né? Como a gente falou, bastante dermatite de contato. É muito legal. Se você tem dermatite de contato. Se o seu cliente também tem dermatite de contato, né? Passe sempre óleo de girassol. Só que não pode, gente. Se é óleo de girassol misturado. Tem que ser óleo de girassol puro. 100%, tá? Passa óleo de girassol. Ele evita. Ele ajuda, tá? Você não ter alergia. Pissorize. Tem cliente que tem a pissorize. Indica pra ela. O óleo de girassol é bom, tá? Hidrata aquela pele que tá ressecada. Ajuda na pissorize. Ajuda no... É... Ai... Na cicatrização. Então, tenham informações sempre. Ok? Eu acho que foi isso. Até cansei aqui de falar, gente. Falo pra caramba, né? Alguma pergunta, gente? Referente a isto? Gente, ó. Teve uma pergunta aqui bacana. Grazi, como identificar incompatibilidade de produto? Pode ter incompatibilidade de produto? Um produto com outro? Claro que pode, né, gente? Por quê? Os produtos, como eu disse, eles têm química. E são químicas diferentes. Uma marca tem uma química. Outra marca tem outra. É claro que a grande maioria dos produtos que são de qualidades, eles usam praticamente... Muda alguma coisinha ou outra, mas a grande maioria é uma... É como se fosse... Como é que eu vou falar? É um... Como se fosse... Como se fosse uma regra, vamos colocar assim, né? Mas pode ter incompatibilidade de produto. Principalmente o produto que está em estado líquido ainda, né? Que não secou. Por exemplo, eu uso o desidratador. Aí em cima eu uso o primer, né? Então pode haver incompatibilidade de produto sim, tá? Então o que a gente precisa fazer antes de levar até o nosso cliente? Testar, tá? Eu não tenho como falar pra vocês, gente, fique apenas com uma marca. Use somente uma marca. Porque, gente, a gente não pode fazer isso. Eu falo com as minhas alunas. Não fidelizem só uma marca. Por quê? Por que essa marca vier a faltar no mercado? E se a porta dessas... Se a porta dessa marca fechar? Vai fazer o quê? Vai parar de trabalhar? Né? Então a gente não pode ficar preso a uma única marca. A gente precisa ter outras marcas também. Mas precisam ser feitos testes antes. Por exemplo, antes de você fazer qualquer coisa na unha da sua cliente, faça primeiro na sua. Eu não tenho como... Ah, Grazi, eu acabei de comprar um produto da marca tal, mas eu já tinha o gel tal aqui. Aí eu vou começar a usar na unha da minha cliente? Nem pensar. Vou fazer em mim primeiro pra ver se vai dar tudo certo pra depois levar na unha da minha cliente. Por exemplo, eu usei quando um gel foi lançado aí, eu usei ele com uma outra marca. Assim que ele foi lançado, eu usei ele com uma outra marca e não deu certo. Assim, ele soltava na hora todo. Todo. Entendeu? Incompatibilidade. Não rolou. Entende? Então, precisa ser feito teste antes. Ok? Qual o melhor gel para se trabalhar? Muita gente pergunta, Grazi, qual o melhor gel para se trabalhar? Primeira coisa que vocês precisam entender é que existe inúmeras marcas no mercado. Existe o gel sucofe, né? E aí, Grazi? Isso aqui que serve cada um deles, né? Como que funciona? Como é que eu sei disso? O gel hard, ele é um gel direcionado para alongamento. Para estrutura. Por exemplo, estrutura extrema, estrutura, curvatura, aquelas curvaturas fechadas, acentuadas, né? É o gel que a gente usa aí no nosso dia a dia para construir fibra, né? E qual as características de um gel hard, gente? É um gel que tem polímero, que tem mais quantidade de polímero. É um gel que geralmente esquenta dentro da cabine, né? Alguns esquentam mais, alguns menos. Alguns têm muita quantidade de polímero, o que faz ele esquentar mais e o que faz ele secar mais rápido, a curvatura ser bem fechada, né? Bem rígida. E alguns gels também são hard, mas tem menos polímero. Então, ele vai demorar mais a secar, ele vai curvar de forma não tão fechada ou, de repente, até curva mais fechada, mas vai demorar mais a secar, vai demorar mais a curvar, tá? Então, nós temos dois tipos de gel hard aí, né? Um que esquenta muito e que mantém a curvatura muito, que é rápido, que seca rápido e outro que seca mais lento, né? Que mantém a curvatura, mas seca mais lento, esquenta menos e por aí vai, ok? Beleza. Então, nós temos o gel hard. Qual as características do gel hard, né? Ele esquenta, ele seca, ele esquenta, ele não sai em imersão na acetona. Se você colocar ele de molho lá na acetona, ele não vai sair, tá? Porque ele é um gel hard. É um gel, né? Feito pra estrutura, pra estruturar a unha, pra curvatura, pra tamanhos grandes, né? Mas qual a característica do gel hard? Eu acho que são essas. Esquenta, mantém a curvatura bem. É um gel que é pra estrutura, né? E qual a característica, grátis, do gel Socoff? Conhecido também como gel Soft, né? Algumas pessoas conhecem por gel Soft. Característica é do gel Socoff? É. É um gel macio, maleável, né? Um gel mole. É um gel que não esquenta. É um gel que segura menos a curvatura. Então, se você quer aquela curvatura tão acentuada, tão fechada, você não vai conseguir fazer com gel Socoff, tá? É um gel que, se imersão na acetona, ele vai sair. Então, se você mergulhar um gel Socoff ali na acetona, ele vai sair da unha, tá? Ele vai amolecer e vai sair. Você consegue tirar ele na acetona. Grazi, qual a diferença? A diferença é que o gel Socoff, ele foi feito, ele foi desenvolvido pra unha natural. Como, por exemplo, blindagem, capa base. Então, o gel Socoff, ele foi direcionado, ele foi projetado pra unha natural. Por exemplo, o sistema gel, o sistema esmaltação em gel, ele é todo Socoff. O esmalte Socoff, a base que a gente usa, né, pra fazer esmaltação em gel, é Socoff. O top coat é Socoff, né? A gente usa na esmaltação em gel. Pra quê? Pra fazer em cima da unha natural. Então, foi projetado pra unha natural, tá? Portanto, é um gel maleável, é um gel flexível, tá? A nossa unha, ela é uma unha flexível. E o gel Socoff é um gel flexível. Por isso, foi feito, desenvolvido pra unha natural. Porque ele tem a flexibilidade de uma unha natural, ok? Grazi, quando que eu uso um gel Socoff? Se você quer fazer uma blindagem, você vai usar o gel Socoff. Se você quer fazer, por exemplo, Ai, graças a minha unha, a minha cliente, ela tem a unha extremamente fina, igual um papel. E ela quer fazer um alongamento. Passe uma capa base, mais grossinha, com gel Socoff. Por quê? Se a sua cliente é uma cliente que tem a unha extremamente fina, igual um papel. E você coloca algo rígido na unha dela, algo duro, como o gel Hard, em cima da unha dela. O que que vai acontecer? A unha dela é muito fina, é mole, é muito maleável. Porque é muito fina, qualquer impactozinho que ela der, vai quebrar a unha natural dela. E automaticamente vai quebrar o que tá em cima. Então, quando, né, você trabalha com gel Socoff na unha, nesse tipo de unha, o gel Socoff, ele tem maleabilidade, ele tem flexibilidade. Então, o que que vai acontecer? Ele vai absorver o impacto que essa cliente tá levando, o que pode evitar de quebrar a unha natural dela e quebrar o que tá em cima também. Então, é muito legal trabalhar com gel Socoff na capa base de, por exemplo, de uma cliente que tem a unha extremamente fina, tá? Beleza. Legal também trabalhar com gel Socoff, gente, numa unha, numa cliente que vai fazer um alongamento muito grande, que tem demais a quebrar, né? Então, quando você coloca uma capa base aí, mais grossinha, numa unha natural, que vai receber um alongamento mais comprido, é legal também trabalhar embaixo com gel Socoff, porque ele vai absorver o impacto que ela tiver. Ah, Grazi, então não vai quebrar? Pode quebrar, né? Mas é muito menos risco, né? É uma proteção a mais que você tá dando a unha desse cliente, ok? Gente, então ficou clara aí a questão do gel Socoff e o gel Hard, tá? Então, Grazi, por que minha curvatura abre depois de pronto? Não, a gente tá na outra, né? Qual o melhor gel pra se trabalhar? Depende pro que você quer, tá? Grazi, eu quero fazer uma unha com curvatura acentuada, eu preciso de um gel Hard. Agora, qual a marca a se trabalhar? A marca a se trabalhar vai depender muito. Por quê? Tem uma marca que o gel é mais... Mais... Como é que se fala? Mais molinho. Tem marcas que o gel é mais consistente. Às vezes você super se adapta com o gel bem molinho. Tem gente que não se adapta, tem gente que precisa de um gel que seja mais consistente pra trabalhar. Então, você vai precisar analisar o que que você precisa, o que que você tem dificuldade, autentificada no ponto de atenção. Então, trabalhe com o gel que seja mais consistente. Grazi, eu não tenho dificuldade no ponto de atenção. Eu até gosto desse gel que escorre, porque ele me ajuda. Trabalhe com o gel mais molinho. Ok? Mas sempre procuro trabalhar com o gel de qualidade, gente. Tá bom? Outra pergunta também que é muito frequente ainda nesse tema, Grazi, que gel que eu uso pra fibra? Transparente, pink, nude, né? Aí depende de gosto, tá bom? Não tem clientes que gostam já da unha nude, né? Porque ela não esmalta a unha, então ela já quer uma unha de cor, tá? Mas o mais utilizado, o mais normal aí de se utilizar, né? O mais tradicional, né? Vamos colocar assim. É o gel pink, tá? O gel pink. Pode ser o pink leitoso ou pode ser o pink translúcido também, tá bom? Lembrando que pra quem trabalha com fibra, pra trabalhar com pink que seja translúcido, tem que saber trabalhar com a fibra, senão a fibra fica toda aparecendo, tá bom? Já o gel pink leitoso, né? Ele tende a esconder mais a fibra, tá bom? Mas ou um ou outro vai te atender tranquilamente. Mas o translúcido, você precisa saber trabalhar melhor a fibra pra que ela não fique aparente, beleza?